Olá meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo mais uma vez de volta ao canal e para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e hoje eu vou fazer uma receitinha de mousse de chocolate feito com biomassa de banana verde. Isso mesmo meus amores, dá para fazer cada receitinha maravilhosa com a biomassa, porque ela é uma pasta bem neutra, né? Então dá para fazer receitinhas doces, salgadas e hoje eu vou fazer esse mousse que fica delicioso. E aqui no canal já tem um vídeo mostrando como eu faço essa biomassa. Eu vou deixar aqui em cima nos cards para você dar uma olhadinha. Então meus amores, me acompanha até o finalzinho desse vídeo de hoje, para não perder essa gostosura. Bora lá comigo? Para fazer essa receita de hoje você vai precisar de duas claras. Eu vou bater até ela ficar em ponto de neve. Se você não tiver uma batedeira pode ser com um foê ou até mesmo com um garfo, tá bom gente? Ó, quando ela atingir essa textura eu vou reservar e agora numa outra tigela eu vou acrescentar uma xícara da biomassa de banana verde. agora eu vou colocar 100 gramas de chocolate 70% derretido. Eu derreti no micro-ondas mesmo, tá bom gente? Coloquei 30 segundos, deu uma mexidinha e coloquei mais 30 segundos. Você também pode derreter em banho-maria que é bem prático também, né? Agora sim eu vou adicionar as claras em neve, mas eu vou adicionar aos poucos. Vou colocar a metade, vou dar uma mexidinha. Mexidinha não, vou bater, né? Eu vou bater na batedeira. Fica bem melhor, mas você pode misturar com uma colher mesmo, tá bom gente? É porque com a batedeira é mais prático, né? Você não precisa ficar mexendo, mas se você não tiver dá certo do mesmo jeito. Aí eu vou acrescentar o restante. Vou adicionar uma colherzinha de café de canela, que dá um gostinho bem especial, mas lembrando que é opcional, tá bom? Quem não gosta de canela não precisa acrescentar. Só vai mudar o gostinho mesmo, o sabor. Aí eu vou dar mais uma batida e coloca a gente numa tigela grande porque faz uma baguncinha, olha. Aí eu vou dar uma mexida aqui com a espátula para tirar das laterais, né? Coisa que a batedeira ela não faz. Agora eu vou dar uma experimentada aqui, gente, para ver como é que tá de doce. Olha, eu achei que não fosse precisar por causa do chocolate, mas eu achei que ficou um pouquinho sem o sem doce. Aí eu coloquei uma colher de chá de açúcar, açúcar de coco. Se você quiser pode estar utilizando algum outro açúcar ou algum adoçante da sua preferência. Caso você utilize um chocolate menor do que o 70%, 50%, 60%, 40%, ele é mais doce, né? Então às vezes nem vai precisar adoçar mais aí, tá bom? Mas aí você dá uma experimentada antes dele ficar totalmente pronto. Agora eu vou levar ele para geladeira porque geladinho é mais gostoso, mas ele já tá pronto, meus amores, e fica muito bom. Gente, olha a textura desse mousse maravilhoso. Ele fica muito bom. E olha só a consistência dele, ó. Fica bem durinho. Dá até para usar em recheio de bolo, se você quiser. E caso você queira que ele fique mais que cremoso, você pode adicionar mais claras. Eu adicionei duas, você pode estar adicionando aí uma, três ou quatro, tá bom? Então se você gostou dessa receitinha delícia de hoje, não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo para mim. Se inscreva no canal se você já não é inscrito. E ativa o sininho porque assim você recebe todas as notificações de quando eu postar vídeo aqui no canal. E toda semana tem gostoso da fit por aqui, sem falta, hein? Então, meus amores, eu me despeço hoje e eu aguardo vocês aqui sempre, sempre no próximo vídeo do canal, hein? Tchau, tchau.